Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E no vídeo de hoje eu vim fazer a resenha do novo hidratante matificante com vitamina E da Avon. Esse produto faz parte da linha Avon Care e é um hidratante indicado para peles mistas a oleosas. Quem acompanha o diário da pele oleosa já viu esse produto em ação. No dia seguinte que o produto chegou aqui em casa, já gravei para vocês, mostrei a aplicação, mostrei como ele fica na pele e fiquei de testar por mais dias para conhecer mais o produto e poder vir aqui para fazer a resenha completa para vocês. Esse é um hidratante super diferente. É um hidratante bem branquinho. É um hidratante bem espesso, ele parece uma pomada. O que me deixou mais surpresa nesse hidratante foi justamente essa textura. Eu estava acostumada a usar o Avon Care de pepino e chá verde, que era tipo um gelzinho. E eu fiquei super com o pé atrás de testar o produto. Fiquei com medo do produto não espalhar bem, porque ele parece uma pomadinha mesmo. E quando eu vi pela primeira vez eu falei, isso aqui não vai espalhar, isso não vai sumir da pele. E aí como eu mostrei no diário da pele oleosa, ele tem boa espalhabilidade, apesar de ser um produto mais denso, um produto mais espesso. E aí um outro medo que eu tinha era do produto não funcionar em pele oleosa. É dele ficar tipo uma pomada brilhosa na pele. E aí no primeiro dia que eu testei, eu vi que não, que realmente funcionava, que deixava a pele sequinha. Só me restava observar bem o produto, pra ver como ele iria agir com o tempo. Saber se ele seguraria ou não a oleosidade ao longo do dia. Então agora eu quero mostrar pra vocês a aplicação do produto. Pra vocês verem como ele funciona na pele. Assista comigo. Bom, estamos aqui com bastante zoom pra vocês verem. Pele sequíssima. Viram aí que sequinho ele fica, ele deixa a pele bem mate. Agora antes de eu explicar os ativos, de eu falar mais da fórmula com vocês, eu quero que vocês vejam como esse produto agiu na minha pele, como esse produto se comportou na minha pele por mais horas. Eu gravei a aplicação desse produto hoje, eu apliquei. E aí três horas após a aplicação, eu gravei a atualização. Então agora vocês vão ver aí como ele se comporta após um bom tempo na pele. Hoje eu só limpei o rosto, passei o hidratante Avon e fiquei assim. Não tô usando maquiagem, só batom mesmo. E eu quero mostrar pra vocês como a pele ainda fica mate após horas de aplicação. Esse hidratante é um hidratante que realmente tem essa ação matificante. A pele tá bem digna, bem sequinha. Nessas três horas que eu estou com o produto no rosto, eu não fiquei parada. Eu estava limpando o quarto, movimentando, varrendo o quarto. E aí geralmente nessas ocasiões a pele fica mais brilhante. E mesmo assim, eu tô achando a pele bem sequinha. A testa tá bem sequinha, bem digna, região do nariz, aonde geralmente brilha mais. Essa região tá bem sequinha. No geral o rosto tá bem sequinho. Então eu vou explicar pra vocês mais no vídeo, mas essa ação matificante, ela realmente acontece. Eu tenho testado o produto nesses últimos dias e posso falar com vocês que essa ação matificante, ela é duradoura. É aplicar o produto e horas depois ainda ter a pele assim sequinha, ainda ter essa pele mate. O único ponto que eu não gosto é que se eu passar a mão no rosto, eu sinto que tem alguma coisa. Esse hidratante ele te lembra que você passou alguma coisa. A sensação que a gente tem é que tem alguma coisa aqui na pele. Mas mesmo assim, mesmo com a sensação de ter o produto na pele, mesmo com a sensação da pele estar assim pesada, a aparência é de uma pele mate. Você sente que a pele tá pesada e por isso pode estar oleosa, mas quando você se olha no espelho, você vai ver uma pele bem mate. Então vamos começar aqui definindo o produto. Eu vou começar como a marca define o produto. De acordo com a Avon, o hidratante matificante de vitamina E ajuda a controlar a oleosidade da pele, reduzindo a aparência de brilho, promovendo o efeito mate imediatamente. Então a marca já começa vendendo o produto como sendo um produto matificante. O carro-chefe desse produto é ser o produto que vai matificar a pele. O nome dele já diz tudo, é um hidratante matificante. E na descrição a marca promete matificar instantaneamente e ainda controlar a oleosidade. A marca também diz que o produto tem uma fórmula leve que deixa a pele suave, macia e livre de brilho o dia todo. Então já podemos começar comentando dessa última descrição. Essa fórmula tá longe de ser uma fórmula leve. Vocês viram naquela aplicação que eu fiquei com o produto mais tempo na pele? Eu falei com vocês que a gente fica com uma sensação de ter algo no rosto. Essa fórmula aqui é uma fórmula mais pesada. Apesar de ser uma fórmula que espalha fácil, que não deixa resíduos na pele, passa bem longe de ser uma fórmula leve. Outra coisa que a marca diz é que é um produto que controla o brilho imediatamente. E isso desde a primeira aplicação eu pude perceber e mostrei isso pra vocês. É aplicar o produto que a pele fica mate. É um produto que seca rápido. Você aplica e alguns segundos depois a pele tá mate, tá até opaca de tão sequinha. Então realmente ele entrega uma matificação imediata da pele. E outra promessa da marca é que é um produto que ajuda a controlar a oleosidade da pele. E eu posso dizer que sim, é um produto que ajuda muito no controle da oleosidade durante o dia. Todas as vezes que eu usei o produto, a minha pele ficou sequinha. A minha pele ficou mate. E isso pode se passar horas e horas e a pele fica assim. Pelo menos na minha pele ficou assim. É bom falar também que nós estamos no inverno aqui no sudeste. E nesses dias tem feito muito frio. Em todo esse tempo que eu tô usando o produto, eu não peguei nenhum dia de muito calor. Todos os dias que eu testei foram dias mais frios. Mas pelo que eu vi na minha pele, pela matificação que ele entrega, pelo tempo de matificação, eu creio que no verão ele vai se comportar bem em relação à matificação. Pode ser que no verão esse tempo, essa matificação prolongada, não seja tão prolongada. E outra coisa que eu sempre falo aqui no canal, é que controle de oleosidade não pode ser atribuído a um só produto. Eu sempre considero que a minha rotina completa me entrega controle de oleosidade. E isso vai desde o sabonete, do gel de limpeza que eu usei, do adstringente, do hidratante, do filtro solar. Todos os produtos da rotina vão colaborar pro controle da oleosidade. E esse hidratante, pela experiência que eu tive testando, ele é um dos produtos que realmente colabora. E ele consegue deixar a pele sequinha e deixar a pele matificada por mais tempo. Outra característica também do produto que a marca apresentou foi maciez. Realmente é um hidratante que deixa a pele macia. E é um hidratante que hidrata. Mesmo a pele ficando sequinha, dá pra perceber que a pele tá hidratada, que a pele tá macia. E no site da Avon, eu achei essas características que eu apresentei pra vocês, separadas em quatro itens. Lá no site, a marca descreve o hidratante matificante como um produto 4 em 1. A primeira característica do 4 em 1 é que é um produto que hidrata e suaviza. A segunda característica é que é um produto que controla a oleosidade. A terceira característica é que é um produto de efeito mate imediato. E a quarta característica é que é um produto que prepara a pele para maquiagem. Prepara a pele para make. Então as três primeiras características, eu já comentei com vocês. E já o quarto item, que é preparar a pele para make, eu posso dar como exemplo a minha pele de hoje. Antes de fazer a maquiagem, eu usei o hidratante. Eu lavei meu rosto, hidratei com esse hidratante e fiz a minha maquiagem. Hoje eu não usei primer porque eu queria justamente testar a capacidade de hidratante de ser usado antes da maquiagem. Então logo após hidratar, eu apliquei minha base. Eu acho que ele fez um bom trabalho de hidratação, de matificação, para essa pele receber a base. E para complementar essa informação de ser um produto que pode ser usado antes da make, eu já vou entrar com vocês na fórmula. Esse produto tem na fórmula a vitamina E, tanto que o nome dele é hidratante matificante com a vitamina E. E por isso vai ter ação hidratante, antioxidante e vai ajudar a proteger a pele da ação dos radicais livres. Lendo a fórmula também, eu vi que essa fórmula tem ácido ascórbico, vitamina C. A marca não usou isso na promoção do produto, não falou que estava fazendo produto de vitamina E e vitamina C. Então por eles não terem aproveitado essa informação, não terem usado a presença da vitamina C na fórmula para divulgar o produto, eu acho que deve ser uma concentração assim bem baixinha. Mas fica aqui para vocês a informação que esse é um produto com vitamina C, com ácido ascórbico na fórmula. E outro ativo da fórmula, que vale a pena comentar, é a presença do Dimeticone. Muitas pessoas não estão usando hidratantes com silicone, com derivados de petróleo. Atualmente temos muitas pessoas que optam por não usar produtos com esses ativos. Eu já expliquei para vocês naquele vídeo da vitamina C da Nides, que é algo a se tomar cuidado, principalmente para quem tem pele acneica. O Dimeticone está presente em quase todos os produtos que a gente usa, principalmente em produtos que precisam ter essa ação hidratante, em cremes hidratantes, em cêros hidratantes. Os próprios primers faciais que a gente usa têm Dimeticone na fórmula, justamente porque o Dimeticone deixa a pele hidratada, macia, com essa sensação de primer. Lembrando aqui que aquela quarta característica que a marca colocou, é de ser um produto que funciona bem antes da make, um produto como um primer. Então justamente pela presença do Dimeticone, esse produto vai entregar essas características de primer. Outro ponto positivo do Dimeticone nas fórmulas, é que esse silicone consegue manter a hidratação dentro da pele. Ele consegue manter a pele hidratada por mais tempo. Mas o lado ruim disso é que o Dimeticone cria uma película, uma barreira na pele, que além de impedir a hidratação de sair, impede outros ativos de entrar e também pode prender ali alguns micro-organismos que podem causar acne. Então o Dimeticone na fórmula tem um lado bom e tem um lado ruim. Aí algumas pessoas costumam falar, ah, eu não compro produtos de marcas baratinhas, a presença de silicone, isso acontece em produtos baratos, e eu digo pra vocês que não é. A maioria dos primers, aqueles primers caros e siliconados que a gente ama usar, tem Dimeticone na fórmula. Um outro exemplo é de hidratante caríssimo, que muita gente gosta, que é o Effaclermate da La Roche-Posay, que também tem Dimeticone na fórmula. Eu tô dando esse exemplo pra vocês entenderem, perceberem que muitos produtos que a gente usa, mesmo produtos mais caros, não é algo exclusivo de produto barato, também tem ativos como esses na fórmula, também tem o Dimeticone. Então se você é uma pessoa que optou por usar produtos liberados, por pagar mais caro pra ter produtos liberados, comece a ler o rótulo. Então fiquem atentos, eu vou deixar o rótulo desse produto no meu site, no Dúvidas de Beleza, vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do site. E aí é só entrar lá que na resenha escrita vai ter essa fórmula lá pra vocês. Ah, eu tava esquecendo aqui, tem um ativo que eu não comentei, que eu achei super bacana nessa fórmula, que é um extrato botânico, é um extrato de flor de cactos. Esse extrato de flor de cactos ajuda a hidratar a pele, também tem ação anti-idade e ação antioxidante. Então é um ativo botânico bem bacana, que eu não poderia deixar de citar aqui pra vocês. E agora que o produto está apresentado, explicado, vocês já conhecem a fórmula e os ativos, eu quero falar um pouco mais sobre o que eu achei. Em relação à hidratação, é um hidratante ok, não é o hidratante mais potente do mundo, mas funciona bem. E como eu falei com vocês, mesmo no inverno, ele entrega uma boa hidratação. Outra coisa muito importante de falar é sobre a matificação. A gente costuma muito falar e até criticar a Avon por não conseguir fazer produtos que tenham uma boa matificação. Produtos que fiquem bem sequinhos em peles oleosas e principalmente em peles muito oleosas. E dessa vez, a Avon acertou. Eles conseguiram fazer um produto realmente mate. Conseguiram sim fazer um hidratante mate que consegue manter essa pele sequinha por muito tempo. Então, na matificação, é inquestionável. A Avon realmente acertou. Eu gosto muito daquele hidratante Avon Care de pepino e chá verde. Eu vou até fazer pra vocês a comparação desses dois. E aí, sempre que eu falava do hidratante pepino e chá verde, algumas pessoas comentavam que não gostavam. Justamente por ele não deixar a pele tão mate. Então, eu acho que a Avon pegou assim. Querem matificação? Vamos matificar. Fizeram outro hidratante focado nessa matificação. Então, se vocês queriam um hidratante bem matificante, um hidratante bem sequinho na pele, ela conseguiu responder. Esse produto aqui, ele é realmente bem mate. Porém, essa textura mais espessa, que parece uma pomada, é uma textura que incomoda um pouco. Teve um dia que eu tava testando o produto, eu apliquei e fui trabalhar. E aí, nesse dia, o tempo foi passando, eu estava fazendo alguma coisa no computador que eu não podia parar. E aí, tô lá, trabalhando por horas e horas, sem me olhar no espelho. E quando eu passo a mão no rosto, eu comecei a sentir a pele meio peguenta, meio estranha, meio grudenta, parecendo que a pele estava muito oleosa. A sensação que eu tive, sem me ver no espelho, é que a minha pele tava péssima. E aí, quando eu senti a minha pele assim, eu pensei, ainda bem que eu estou em casa, tô aqui trabalhando, ninguém tá me vendo, porque se eu tivesse na rua, a dignidade teria ido embora. E aí, passou um tempo, quando eu acabei de trabalhar, eu olhei no espelho. E pra minha surpresa, minha pele tava sequinha. É, a sensação que eu estava de pele suja, de pele pesada, de pele grudenta, era só uma sensação. A aparência da pele estava de uma pele mate, de uma pele sequinha. Mas o bom de ter acontecido isso, nesse teste, foi pra eu pensar se esse produto é um produto que realmente agrada quem tem pele oleosa. Porque a gente que tem pele oleosa gosta de produtos mais levinhos, gosta de sentir aquele frescor na pele, gosta de sentir que a pele tá limpa, que a pele tá fresca. E esse produto aqui te dá uma sensação totalmente contrária. Ele não entrega frescor, ele te dá a sensação de que sua pele tá suja e pesada. Mas, porém, tem um outro lado. Ele faz aquilo que a gente tanto pede. A gente sempre reclama que os hidratantes não matificam, ou que os hidratantes matificam por pouco tempo. E ele consegue fazer uma matificação bem prolongada da pele. E aí, então, fica a critério de cada um. Se você tem como principal objetivo, ao hidratar a pele, que essa pele fique mate, que essa pele fique sequinha por mais tempo, é uma boa opção. Mas se você precisa daquele frescor, daquela leveza, esse produto não vai entregar. E esse hidratante vem na embalagem de 100 gramas e custa R$10,99. É um hidratante bem baratinho, é um hidratante que rende muito. Por ele ser assim tão espesso, por parecer uma pomadinha, a gente tem que passar pouco produto. Pouco produto dá pra passar no rosto todo. Então, produto barato e que ainda rende muito. E é isso, espero que tenham gostado de conhecer esse produto. Eu peço pra você deixar um like, deixar um joinha pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Aproveite agora e inscreva-se. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.